Música Olá pessoal da Estante, hoje eu sou aqui pra falar de uma dobra no tempo da Madeline Ligal, acho que é assim que se pronuncia que vai virar filme pela Disney e veio aí nessa edição linda da HarperCollins, que inclui um discurso da autora de um prêmio que ela ganhou e um texto da neta dela sobre ela, que assim me fez gostar ainda mais, que eu gostei deste livro. O enredo é simples, a história é bem simples, mas ela tem coisas assim, né, entre linhas, né, deixa eu mostrar aqui a edição muito bonitinha da HarperCollins, eu achei linda, pra falar a verdade. Pode parecer a primeiro momento uma história simples, mas tem umas questões assim na entre linhas que eu achei bem legal, que me fez gostar ainda mais do livro. São três personagens, a principal, principal mesmo é a Maggie, o Charles, que é o irmão dela e o Calvin. Vou começar falando do Calvin, porque é o meu preferido. O Calvin, ele é filho, ele vem de uma família que a mãe tem vários filhos, ela nem lembra deles de tantos filhos que ela tem, e muito pobre. E ele tem um preceitimento, né, que é uma coisa que ele tem de vez em quando, que faz ele ir em determinado lugar, encontrar a Maggie e eles se tornam amigos. O Calvin, ele tem um poder de comunicação, ele se comunica muito fácil e isso ajuda eles em alguns determinados momentos na jornada aí que eles vão enfrentar. A Maggie é filha de um casal inteligente, que o pai é cientista, a mãe é cientista. O pai foi estudar a coisa escura, né, e ele não voltou mais. E a Maggie, ela sente essa ausência do pai, ela se torna um tanto passivo-agressiva, vamos dizer assim, então ela tem problemas na escola, ela não é acima da média como os irmãos dela, ela tem irmãos gêmeos que são inteligentíssimos, ela tem o Charles, que é o irmão mais novo, de 5 anos, que parece ser super dotado de tamanha inteligência dele, e isso também faz com que ele seja um pouquinho prepotente, arrogante, mas a gente percebe que pra um garoto de 5 anos, ele sabe muita coisa, e ele é muito esperto. E os três vão em busca do pai que sumiu. Quem ajuda eles é a senhora. O que que é? Quem e qual? Que são seres estranhos, a gente não sabe direito o que elas são. Então, elas aparecem como senhoras, mas essa não é a forma física de verdade delas, né, elas são outras coisas. E a senhora qual? É a que tem mais dificuldade de se aparecer fisicamente, né. Inclusive, é ser interpretada pela Oprah, maravilhosa, linda, maravilhosa, no filme da Disney. E elas, as três ajudam os três protagonistas a tecerar, que seria viajar no tempo, exatamente como diz o nome do título, uma dobra no tempo. Então, eles viajam no tempo e no espaço, como se fosse, de fato, uma dobra que eles fazem. E que é muito bem explicado, porque a autora, ela estudou ciências, ciência física, enfim, ela sabe muito muito o que ela tá falando. Isso fica bem claro no texto dela. E eles vão fazer essa viagem, várias viagens, e a Maggie não se dá bem com essas viagens, ela passa muito mal. É como se ela se aproximasse da coisa, e a coisa escura, ela meio que entra na cabeça das pessoas e faz um tipo de lavagem cerebral. E eles vão para um determinado planeta, em um determinado momento, para buscar o pai da Maggie, e eles encontram lá um lugar que a coisa, ela exerce uma força muito grande. E é uma crítica, nas entrelinhas, ao totalitarismo, às ditaduras, e eu achei bem interessante, porque neste planeta, todo mundo tem que ser igual, e a Maggie fala que igual e bem, tipo, não é a mesma coisa, né? Então, é bem interessante. Então, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que ter o mesmo ritmo, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Tudo tem que ser igual, do jeito que a coisa, né, o ditador lá, quer que seja. Então, se você bateu a bola fora do ritmo dos outros, você tem que ser eliminado, enfim. Se você tiver uma gripe, já é diferente, tem que ser eliminado. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, tudo de acordo como eles querem. E aí vem a questão do Charles, porque ele vai ser bem testado nesse planeta, porque o Charles tem uma coisa assim de que eu sei de tudo, eu sou muito inteligente, então posso com tudo, e ele é meio que testado aí, neste planeta. O universo criado pela autora é bem interessante, a gente passa por alguns lugares, conhecemos algumas criaturas, mas não é completamente explorado, mesmo porque esse é o primeiro de cinco livros. Nossa, e agora? Não tem problema, gente, a história é fechadinha. Na verdade, eu não senti necessidade de mais histórias depois dessa, mas a gente sabe que tem mais livros, inclusive a neta da autora fala que, em alguns livros, a autora, a Madeline, ela fala, ela conta a vida da Maggie quando adulta, tem um spoiler bem bacana de quem ela se casou, e eu adorei saber, porque eu super chifava. E a autora recebeu muitas críticas com esses livros, com essas histórias da Maggie já adulta, porque a Maggie escolhe não ser cientista, a Maggie não escolhe a vida acadêmica, a Maggie escolhe ser mãe e ser dona de casa, cuidar dos filhos, e ela sofreu muitos problemas, assim, críticas, né, de feministas, por ter deixado a Maggie crescer e se tornar uma dona de casa. E a autora fala, né, a neta conta que a autora falava, que pra ela ser feminista é dar liberdade à mulher ser o que ela quer. E eu achei isso muito interessante, porque é exatamente o que reflete o meu pensamento do que é ser feminista. Se você quer ser dona de casa, você seja, se você quer ser mãe, você seja, se você quer ser cientista, é o seu direito, você tem que ser o que você quer ser. E isso também reflete a outra crítica que tem no livro, nas entrelinhas, que talvez no primeiro momento vocês não percebam, que a Maggie, ela é bem nisso, ela sofre com as expectativas dos outros, porque as pessoas acham que ela vai ser inteligente igual aos irmãos, ou igual aos pais, e ela não tem essa inteligência acima da média, ela tem, ela segue o próximo, o próprio ritmo, ela não é uma grota comportada como deveria ser, então ela foge um pouquinho de todas as expectativas, mas a Maggie no fundo ela é aquilo que ela é, ela não tenta se enquadrar nas expectativas dos outros, ou na sociedade, ou em padrões, então assim, a autora faz uma crítica bem legal à sociedade, tem a Maggie como protagonista, que é uma garota jovem, que não se enquadra nos padrões, e que não tem superpoderes, né, ela não tem nada assim, além do que os próprios defeitos, e são os defeitos da Maggie que vai salvar os três na jornada que eles embarcam neste livro. Então, é uma aventura, tem muita coisa de física, de ficção, e tem também uma questão de espiritualidade, porque a autora estudou teologia, além de física, então tem alguns momentos que a gente percebe que existe uma coisa assim de fé, tem umas questõezinhas assim de fé, bem menos do que tem de física, mas é uma mulher que falou de ficção, que acreditava em Deus, então, acho que só por isso já vale a pena ler esse livro, além do enredo super interessante, vocês vão perceber que tem uns diálogos assim, que mostra que a autora tinha fé em Deus, e que apesar de ser, de todo o conhecimento de física que ela tinha, né, porque a gente acha que quanto mais a gente estuda, menos fé talvez a gente tenha em Deus, e não é bem assim, a autora mostra que não é bem assim, então, e ela passa uma mensagem super positiva de fé, de bondade, de harmonia, enfim, porque a coisa escura seria uma coisa muito negativa, e a Maggie e o Charles e o Calvin seria, assim, a representação de algo bom na humanidade, então, tem um resgate aí de valores também, que não é moralista, né, como eu falei, mas está presente de alguma forma, vocês vão notar, é bem menos, é sutil, mas dá pra perceber, então, a edição está lindíssima, o texto da neta da autora eu achei genial, a gente consegue entender bastante sobre a obra, inclusive, nesse texto, além do discurso dela no final, então, eu super recomendo, aqui o discurso da autora, também que é bem interessante, fala um pouquinho da jornada dela, a edição está lindíssima, o livro é curtinho, se você pegar ela, você lê rapidinho, e vai ter adaptação aí pra Disney, então, antes da adaptação, leiam, e descubra um pouquinho sobre uma dobra do tempo, conheçam um pouco aí dessa jornada da Maggie, que não para neste livro, mas, como eu falei, é conclusivo, então, vale muito a pena. Então, espero que vocês gostem, a edição está lindíssima, vale a pena a leitura. Então, é isso, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho